Nessa terça-feira a SIG promoveu solenidade para posse da nova diretoria. A chapa vencedora foi a do Haroldo Moreira. Pelo segundo mandato, Haroldo é o presidente. Eu estou muito tranquilo porque eu tenho uma equipe, a diretoria nossa é muito coesa, muito participativa. Então a gente tem o pessoal da retaguarda também da SIG e da Consig, que nos dá todas as orientações e nos levanta todos os dados para a gente trabalhar em prol do empresariado de Guaxpé, o prestador de serviço, o empresariado e a indústria, onde a gente procura atendê-los a todos com o maior carinho, maior simplicidade. E junto também, todos os associados da SIG aproveitam a oportunidade para pedir para que nos venham nos trazer sugestões, que venham nos visitar, tomar um café aqui na SIG e venham criticar, porque tudo é bem-vindo. Nós estamos aqui para aprender junto com todos. Estamos aqui para administrar essa nova gestão e também para aprender, para ver o que é melhor para Guaxpé. O presidente destaca que já tem novidades para os comércios neste ano de 2017. Realmente nós estamos vindo com bastante novidade, bastante coisa. Vamos fazer um planejamento estratégico na SIG para acompanhar o funcionamento que todas as outras associações fazem através da Federa Minas. Então nós estamos realmente preparados para estar implantando coisas novas aí.